o pessoal do youtube paulo engenheiro do interior vamos lá dar uma manejada na minha floresta algumas folhas que eu preciso moldar vamos lá começar por essa bananeira que está cheia de folha estragada já por cima como é que ele vai passar tá vendo que aliviar aqui para poder lhe ficar para baixo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Terminei meus manejos hoje aqui, fiz uma poda, tirei as folhas velhas da bananeira, colhi o mamão aqui pra uma amiga da gente que quer fazer um doce. Olha, podei tudo nas folhas velhas das bananeiras, agora vamos pegar um alface, minhas batatas no saco e aqui minhas verduras. Vamos ver se tem tomatinho pra gente vir colher, acho que eu já vou fazer com o tomate normal, mas não tem. Aí pessoal, minha água floresta, beleza? Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal e acompanha aí nossos vídeos diários, tá? Pra quem tá interessado em ver como é que eu implantei isso aqui, entra na minha playlist de como implantar uma água floresta. Aí vocês veem como é que é depois de um ano e quatro meses, dezesseis meses de plantar. beleza? Tchau! 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 Tchau!